Bom, seguinte, estamos começando aqui um novo vlog, que hoje é o dia da Black Friday. Eu não ia sair não, mas aí Breno e Andresa me colocaram pilha, vamos sair. Hoje é a Black Friday, você grava um vlog. O dia não tá nem tão maneiro assim, tá vendo? Só que eu tô naquela fase, de antes sair, Andresa, troca esse short, tá horrível. Vamos achar que você é sujo. Troca essa camisa. Não, tá frio, tá frio, você não vai te chinar. Com você eu não saio de chinela, assim eu não saio. Para. Cara, a gente... Você não enxerga sujeira. Não quer, mas ninguém enxerga sujeira. Ninguém enxerga sujeira. Cara, é surreal. A gente cresce, a gente envelhece e sempre tem uma senhora para cuidar da gente, cara. Você liga a minha árvore de Natal, olha. É... Vou comprar umas bolinhas. É micro. Já tá cheio de coisa, cara. A gente não tá mais nessa vibe de pegar uma árvore gigante, né? Aquela árvore ali já tá legal e é simples, né? Acabou o Natal, a gente vai e coloca embaixo da escada lá, naquele quarto de entulhos. A gente não monta nada. É, exato. Agora conta você, vai. Como é que vai ser o nosso dia de hoje? Tá bom, vamos ver o que tem pra comprar, né? Que tá barato. Então você tá sendo pra comprar. Você quer comprar alguma coisa. Você é uma ótima negociadora. Galera, a Andressa é negociando... A Andressa é negociando, eu juro pra vocês que é assim. A Andressa pergunta, quanto custa o cara, 100 dólares, né, Andressa? Eu dou 120. Não, pior que é ele que é assim. Ah, é? Que adeus! Andressa, eu tenho um canal nerd negócio, eu sei negociar. Tá bom, é terrível. E aí, tá pronto você? Tô. Andressa, eu não vou me esperar não, Andressa. Eu vou sem você. Pior que eu não posso sem ela, que eu não sei dirigir. A gente vai almoçar o que, então? Não sei, quem a gente vai almoçar, Andressa? Porque ela pediu pro escritório padrão pra ela. Andressa, eu almoço aqui, então, primeiro? Eu vou comer aqui logo, né? Bom, galera, então, eu vou ter que comer. Tem jeito. É enquanto isso. Gostando que o jardineiro, na hora que foi limpar aqui, soltou a iluminação. A luz nunca mais ligou aqui fora, né? É. Ah, desculpa, foi mal. Ó, vai tá esse tempo ruim aqui, meu amigo, deixa eu ver. Tá preparado? Vocês estão preparados? Ah, é bom que aí provavelmente as lojas estão vazias. Porra, a loja vai estar vazia. Hoje é época de... Estamos na Black Friday, onde... Cheio de brasileiros aqui, não tá? Deve estar, né? Se bem que não, acho que só em dezembro, né? Vambora. Aí, galera, tem gente aqui, hein? Isso, esse movimento não é normal. Tá bem, olha, olha o comentário. Tá tudo cheio, também não é normal. Esse acionamento costuma ser bem vazio. Agora que eu tô vendo. Porque eu tava conversando no carro e a Andresa, filma, porra. E é verdade. Cara, eu nunca, nunca na história vi um mal tão cheio, sabe? O... Esse lugar aqui tão cheio. Cara, eu não vi isso aqui assim, Andresa. Já tinha visto? Bom, você tem que filmar lá pra frente. Tá bom, mas eu já tava filmando. Eu só um take agora. Mas você já tinha visto assim? Não. Caramba, tá muito, muito, muito cheio. E ela vai sair, então? Então, nossa, bota a seta, bota a seta, pô. Pô, eu vou ter que brigar com o brinco se eles entrarem na nossa frente. Quem tava aqui há mais tempo? Aqueles branquinhos lá. Ele tava lá na frente. Por que ele tava lá na frente? Não, eu tô aqui. Eu parei aqui. Perdeu, perdeu, mané. Ah lá, saiu, não deixa. Se aqueles caras vieram pra frente, Andresa, eu vou ter que quebrar o shopping inteiro. Ou não. Vai, 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 estaciona, estaciona. Rápido, Andresa! Rápido, Andresa! Porra, é guerra, coração valente. Andresa, na boa, tu parou igual a tua mãe. Péssima. Vai, vai. Tá péssima, Andresa. Bora! E olha, enquanto isso... Ih, o cara aqui atrás tá achando que eu vou sair. Vamos ver como que tá aqui, vamos ver. Caraca, eu, olha. Eu não vou... Andresa, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar andando nisso aqui. Eu me recuso a andar. Ah, já passaram ali atrás e já me reconheceram aqui. Ou seja, tem BR. Andresa. Breno, cadê a chave do carro? Andresa. Como assim que é a chave do carro? Saiu o carro, tá andando sozinho? Não é, ele pegou a chave do carro pra poder. Andresa, tem BR. Acabou de aparecer BR aqui. Já falou. E aí, Breno, e aí, pega. Tá vendo que você tem o quê? Na Best Bar? Nada aí. É, é verdade. Porra, tem gente pra caraca, cara. Andresa. Olha, eu tenho a TV aqui já, olha. Mentira, quanto? Eu vou aguardar 230 dólares. Mas quantos polegadas, pô? 43 polegadas. Ah, tá caro. 55. Não, isso aí, isso aí tá Black Friday do Brasil. Não, tem que ser simbolo aqui. Ah, esse símbolo aqui me lembra os gênios. É dos anos 80. Bom, isso aí ninguém vai lembrar. Ó, tá vendo? Tô vendo. Mas não é normal a gente ficar andando assim, tendo que se espremer pelos cantos. Tá cheio, tudo cheio. A galera tá aproveitando. Deve ter alguma promoção aqui, vamos ver. Ó, e tamo agora aqui gravando um vlog, ó. Então agora tu vai aparecer no meu vlog. Aí, o casal. Dá um tchau aqui, ó. Pronto. Tá gravando um vlog, vem falar comigo do canal Mala Feita. Pô, vou aproveitar e vou gravar. Que que é isso aí? É 77 polegadas. 77? É, mas e ela é OLED. 2,700. OLED é a TV. Não, é a TV do Ronaldinho Gaúcho, que ele sempre dá um OLED em todo mundo, entendeu? Então vamos pra primeira constatação. A TV que eu comprei, que é essa aqui aqui em cima, 75 polegadas de frame. Eu comprei, eu paguei 1.997. Antes da Black Friday, né? Na pré-Black Friday. Aqui ela tá 1.999. É, mas não é na Black Friday. Isso já era o preço antes, já. É, beleza. Mas então ela não tá na promoção. Não, não tá na promoção. Tudo bem. E só certos itens eu acho que entram na promoção. E eu tinha comprado na Black Friday da Amazon. Então pra mim funcionou pra caramba, né? O papo que tá acontecendo agora aqui entre os dois, né? Qual o tamanho da TV que o Breno tem que comprar pro quarto dele? Se é 65, 75 ou 85? Porque eu falo, tem que ser uma televisão? A gente tem que ver a distância, porque a cama é pra parede. No meu quarto, a cama tá longe pra caramba da parede. Eu comprei 75, mesmo porque com a minha visão periférica ruim, eu não posso ter uma televisão muito grande, né? Apesar de que é grande, 75. Mas eu acho que, porra... Se você... Se você bota a TV de 40 minutos pra distância daqui pra lá, por exemplo, vai ficar pequena. Vai ficar pequena. É aqui mais ou menos. Então eu acho que tinha que ser... Pra você, eu acho que tinha que ser 65, Breno. Eu acho que... Bom, 75 não falamos mais sobre isso. Lembrando que quem vai comprar é ele, não sou eu. Olha essa aqui. Essa é da Samsung por... Quanto, Breno? Quanto é que tá essa aqui? 1199. 1199 e 85 polegadas, tá vendo? Ela é bem maior do que a minha e bem mais barata que a minha. 6 mil reais. Agora, imagina tu achar uma TV de 85 polegadas, 4K, UHD, por 6 mil reais no Brasil. É, surrelo. Ó, aqui o preço do Playstation 5, esse aqui vem com VR completo. Tá aqui, tá 600 dólares. 600 dólares com VR? É, com VR. É algum negócio, não? É, mas não tá na promoção. Não tá na promoção. A única coisa que tá na promoção do Playstation é a manete. E tá quanto? Tá 50 dólares, em vez de 70. Olha os jogos aqui, ó. Dá uma passada aí pra tu ver os preços, galera. Esses preços estão na promoção, não estão, Breno? Sei. Você não tá gostando do... Pelo que eu entendi... É verdade, eu não passei no preço, mas tudo veio. Pelo que eu entendi, todos que tem essa tagzinha vermelha em cima do preço tem... Qual? Qual tag? Essa aqui? É, também tem uma linha vermelha. Tô. Olha isso aqui também, velho. Tem promoção, mas olha isso aqui da esquerda. Esse aqui não tem, velho. Ai, tá mais caro. Tá 60 dólares. Tem razão. Tag vermelha, hein? Esse aqui tá 1.799. O que mais? Bom, o resto eu não tô vendo. Nenhum na promoção. Opa, esse aqui tá. Black Friday. Black Friday? Saiu de 1.100 pra 750. Cara, galera, realmente é uma Black Friday honesta. De 1.100 pra 750 dólares. Esse tá valendo a pena. Temos um aqui, um desktop, 850 e tá na Black Friday. Tá parrudão. 850, né? É. Como tudo o game, né? Esse aqui deve ser top, que é 12 mil dólares. Ou seja, Andresa acha que deve ser top porque é 2 mil dólares. Ah, com certeza, né? Você se tá caro... Ah, é, ó. Então você acha que eu valho quanto, Andresa? Ó, tem uma 4070 aqui, ó. Que fofo. O que que você manja de 4070? O que que você acha que é isso? Isso aí é negócio do vídeo, não é? É placa de... Eu perdi o meu filho falando sobre isso. É placa de... De vídeo. Não, de carro. Ah, tá bom. Ó, esse é uma... Aquele volante pra conectar o computador, tá 200 dólares. Pô, esse é maneiro pra jogar jogo de simulador de corrida, hein, cara. Olha o que os caras vendem aqui, hein, cara. Que irado, hein, Breno? Tem uma dessa, tem uma dessa assim, né? Até no cenário. 400 dólares. Mas deve ter mais de um jogo aí. Uns tem 12. De 4, 12. Dependendo da luz. Não sei. Puta, mas é muito maneiro, né, cara? Ah, tem todos os motores diferentes aqui, olha. Ah, mas é que cada um é um jogo ou uma combinação de poucos jogos. É, tem um de mesa também, olha. Pera, pera. Esse tecladinho é 120 dólares? É, 130. Não, mas como? Por quê? O que ele tem, cara? Ele escreve sozinho? É bom. Caceta. Ah, só se for isso. Só se for um teclado que não precisa de computador. Pô, eu lembro que no outro vlog eu tinha mostrado isso aqui, tá vendo? Só não lembro o valor que tava. Agora tá 900 dólares. Pô, isso é bem bacana elétrico, hein, cara. Esse escutezinha. Ó, 55 polegadas, 348 dólares. Achei bom. Qual marca? Samsung. Samsung tá barato aqui, hein. É, tá bom preto. Pô, se liga nesse Alexa daqui. Olha o tamanho da minha mão comparado com esse negócio. Esse faz um barulho, esse Alexa aqui, hein. 199 dólares. Bom, a Andresa não se segurou e teve que me trazer pra um supermercado. Sabe por quê? Porque a Andresa não resiste uma sessão de detergente. É surreal. É, mas é, pô. Sabe por que eu sei que isso aqui não é uma mulher de verdade? Por quê? Porque é um manequim. Não, não é por isso, né, Andresa? Você é idiota. Não, eu como você é idiota, eu tô tentando... Não, é porque ela tá grávida, mas, tá vendo? Os peitos estão pequenos. Estão pequenos, pô. Porque você ficou muito grande, hein. É, 450 dólares, 65 polegadas. Eu achei super... Mas qual a marca? LG. Ah, LG. LG. Pô, peraí, essa televisão tem... Essa televisão tem inteligência artificial? Ou seja, você bota num canal e ele fala assim, hoje eu não quero, quero outro. E não deixa. Se liga nesse Lego daqui. Porra, esse Lego tá muito, muito maneiro. Tá incrivelmente maneiro, cara. Porra. Cara, eu tô quase comprando, hein. Se você comprar, eu monto. Fechou. Bom, já estamos saindo do supermercado. Não compramos nada, pra variar. Não, a gente vai comprar tudo online. E a Andressa decide comprar tudo online, porque... Eu faço assim. Cheio de fila. Quero que é fila. Aí eu venho, vejo o tamanho que eu quero. E aí eu volto pra casa e compro online. É, eu cheirei foto de algumas coisas que eu quero. Eu vi um Atari ali, que vem com mais de 200 jogos. Eu sou muito fã de jogos antigos, né. Pra ter... Pra poder colocar na minha TV. Só que eu basicamente não jogo. Mas eu vou querer ter. E aí? Olha como tá isso aqui, cara. É por isso que, tipo... A galera não tem mania de comprar online, né. Mas pra quem compra online, é a melhor coisa que tem. E a parada é a seguinte. Quando você compra online, aqui nos Estados Unidos você realmente tem ofertas boas. A Amazon é muito boa aqui nos Estados Unidos. Você realmente tem ofertas que superam os estabelecimentos como o Best Buy, como os supermercados aqui. Sem falar que você não precisa nem se mover. Você clica no mouse e chegou. E outra coisa, se você não gostou, a pessoa vem buscar na sua casa pra você retornar de volta. Exato. Você não precisa trazer de volta aqui, trocar. Muito mais fácil. E tem mais. Você compra, muitas vezes chega no mesmo dia. Meu Deus, o que que é isso, cara? Olha lá, aquela ali, aquela ali não teve o que ela quis, né. Não compraram pra ela. Não, não. Não tinha promoção pra ela na Black Friday, eu acho. Tem dois carros pra entrar na nossa vaga. Os caras vão sair na porrada agora, beleza? Isso. Bom, eles são gringas que se entendam, né. Pô, já chegamos. Acabou o nosso vlog? Pô, não é possível. Foi muito rápido. Eu não comprei nada. Eu vou comprar agora. Mô, eu não vou postar isso. Eu tô com vergonha de postar esse vídeo. Então a gente mostra... Você tem alguma coisa pra fingir que eu comprei? Sei lá, eu boto aí. Não. Ih, caramba, eu tô gravando isso. Comprar um Atari 2, né. Mas pela Amazon. É verdade, eu não sei se conta, ok? Eu acabei de comprar, enquanto eu tava viajando de carro pra cá, eu acabei de comprar um PlayStation 2, dois controles wireless e um conector HDMI pro PlayStation 2 que eu vou colocar na parede do meu... na televisão do meu quarto. E eu tenho muito jogo de PlayStation 1 aqui que eu comprei pra colecionar. E também funciona no PlayStation 1. Então já é alguma coisa. Como chega daqui a três dias, eu posso completar esse vlog? Daqui a três dias. Então espera, espera, já tô voltando. Bom, chegou a minha encomenda. Tô amarradão. A gente já tirou aqui da caixa. Tô com os jogos aqui agora, ó. Você colocou onde, Andresa? Onde você... Você colocou tudo lá? Tá tudo lá? Tudo lá. Tá, então... Vamos lá pro quarto que eu vou mostrar pra vocês. Aliás, já... Posso pegar um desses games aqui, Andresa? E jogar lá? Qualquer um? Caramba, aqui só tem PlayStation 2, hein? Ó. Eu vou na frente? Andresa, Andresa, tem que filmar. Andresa. O quê? Andresa, como é que você vai... Eu falei, me filme. E você fica pra lá, Andresa. Você quer que eu te filme assim, garoto? É lógico. É igual ao cameraman. Vai na de baixo, Andresa. Andresa, é pra lá, Andresa. Ah, é? Andresa. Isso, isso. Não é desse ridículo. Não, não é ridículo. Você não... A gente nem... O ator não tem que discutir com o cameraman. Bom, tá aqui, hein? Vamos lá. Liguei aqui, porra. Se eu puder jogar um PlayStationzinho hoje aqui na minha TV, vai ficar top, hein, galera? Vamos lá. Olha, faz tanto tempo que eu não ligo isso aqui, eu não lembro nem como é que é, cara. Juro pra vocês. Faz muitos anos que eu não jogo PlayStation 2. Acabei de catar vários PlayStation que eu tenho aqui. Achei isso que a Andresa jogava muito, cara, quando a gente começou a namorar. Vamos ver agora, Andresa, jogando isso aqui. Depois você vê isso. Vamos ligar isso aqui agora, vai. Para de querer arrumar tudo, Andresa. Deixa bagunçado, eu gosto. É a felicidade dela, colocando o joguinho dela. Olha só. Sabe que você não vai jogar, né? Não tem problema, vai. Você só gosta de ver? Tá bom, tá ótimo. Andresa, tô achando que você tá muito próximo da TV pra jogar assim. Calma aí. Agora tem que... Vou botar no HDMI certo aqui na TV. Aí ligamos e fica assim. Tô achando que eu comprei um problema. Playstation 2 com problema. Pô, que droga. Bota o CD ali. Uma hora entrou um CD. A cara botar outro, não tá entrando. E já botei. Uma hora entrou, outra não entrou. Tá assim. Pelo menos nessa tela entrou. Mas ele tá preso nessa tela agora, tá vendo? É, amor. Você entrou pelo... Opa! O... Será que... Vou jogar. Lembrar. É, mas ele tá travadinho, não tá não? Não pode estar. Não deveria. É isso mesmo. Tá certo. Mas o gráfico não fica tão bom. Andresa, você tá falando de Playstation 1, Andresa. Você tá muito desacostumada com esse tipo de coisa. Ainda sabe jogar? Sei, com certeza. Sabe mesmo? Tô achando que você tá perdido, hein? Não. Você tá louco pra ver um... Atenção e psychiatry, please. Não tenho medo. Caramba, galera. A gente tá falando quando a gente tinha, sei lá, 16 anos. Ei, caraca. Bom, galera. Tô voltando aqui pra me despedir de vocês. Último take. Já percebeu que até que eu cortei o cabelo, né? Passou alguns diazinhos. Mas tô jogando meu game. Tô curtindo pra caramba. Valeu pelo presente. E, galera, vai comentando aqui embaixo dicas pros próximos vídeos. O que vocês querem que a gente faça aqui. Não só visitar o lugar, mas também conversar um pouquinho sobre os Estados Unidos, carreira, sobre lugares, o que pode ser feito aqui. Dicas de cultura, diferenças de cultura, né? Tô olhando os comentários. Se vocês se fuziarem aqui, se vocês mandarem sugestão, a gente vai trazer pra vocês. Obrigado, galera, por esse vídeo. Não esquece, se inscreve no canal. Sempre trazendo novos vídeos pra vocês aqui das nossas viagens, do nosso cotidiano na América. Abração, galera. Fui!